Meu nome é Antônio, eu sou engenheiro eletricista na AC Engenharia Elétrica. Meu nome é Renata Bonini Pardo, eu estou aqui representando o Café Dona Santina, que no caso é minha mãe. Então, por isso mesmo, eu represento uma microempresa de estrutura familiar. Estamos com a empresa há cinco anos, focado no setor do agronegócio, em sistemas de irrigação, bombeamento de água. Somos atendidos pelo SEBRAE de Marília. Nós somos atendidos pelo SEBRAE de Marília, e dali nós já participamos. O meu irmão participou do Empretec, e nós, eu mesma, participei em dois ali. Para a gente é uma felicidade imensa estar aqui compondo esse stand. Eu, particularmente, nunca imaginei de estar numa feira tão grande como essa, e a experiência é muito valiosa. Hoje tivemos vários clientes visitando o nosso stand, no qual podemos compartilhar informações, falar um pouco mais dos nossos produtos. Essa experiência oferecida pelo SEBRAE, ela inaugura duas coisas. É a minha primeira vez na AgriShow, e a primeira vez do Café Dona Santina, dentro de um evento imenso, de divulgação imensa. E permitindo mesmo a oportunidade, tanto de reconhecernos como parte de um processo em desenvolvimento, mas que já tem sua maturidade, e entrar em contato com os consumidores, confirmando a necessidade que eles nos mostraram nessas bebidinhas de café aqui, de encontrar uma marca na qual eles possam realmente confiar, conversando com o dono. Com o dono, que é torrefador, produtor. E com certeza vai gerar bons negócios para a gente aí no futuro. Então, para a nossa empresa, é muito gratificante. E nós, sem dúvida, eu agradeço pela minha família essa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada!